Governador, para aí, vamos aproveitar esse teu momento aí para fazer uma pergunta de patrão. A pergunta do Gerson Nunes. Os democratas não tinham nada melhor do que o Creep Joe para disputar a eleição? Dá um mal estar de ver ele falando, se atrapalhando, confuso, como esse cara ganhou as prévias. Excelente pergunta e, tu veja, já vem de encontro com o que eu estava dando uma explicada aqui agora. Como é que o Biden, que é um candidato fraco, foi escolhido candidato democrata? Nos bastidores da política americana, do Partido Democrata, aconteceu o seguinte. É uma eleição presidencial. Qual é o objetivo? É ganhar a eleição e ir para a Casa Branca. Só que para você ser eleito como presidente dos Estados Unidos, ainda, você tem que conquistar boa parte do eleitorado que tu consideras moderada. O Partido Democrata, olhando para todos aqueles candidatos, eles utilizaram o ex-presidente Barack Obama como um articulador. O Obama entrou em contato com Elizabeth Warren. O Obama entrou em contato com Bernie Sanders. O Obama entrou em contato com a Kamala Harris. O Obama entrou em contato com o Pete Buttigieg, que é o ex-prefeito de South Bend, Indiana, que é o candidato naquele homossexual. E o que o Obama solicitou? Que todos esses saíssem da campanha, em uma semana, cerca de 3, 4 candidatos, eles saíram da campanha. Estou saindo, estou apoiando o Biden. Estou saindo, estou apoiando o Biden. Porque o Partido Democrata viu todos esses candidatos como candidatos muito à esquerda do espectro político. E isso não seria possível de derrotar, por exemplo, o candidato Trump. Eu lembro para vocês que tudo isso aconteceu pré-coronavírus, quando a economia americana estava, tipo, desemprego muito baixo, mercado de ações lá em cima. A administração Trump, pré-coronavírus, conseguiu reverter uma tendência moderna da economia norte-americana, que era o seguinte. Os salários médios da classe média estavam declinantes ou caindo. O presidente Trump, com corte de impostos e com desregulamentações, conseguiu aumentar a produtividade da economia americana, de uma forma que os salários médios da classe média estavam começando a subir. Uma revertência na tendência histórica muito importante. Inclusive, eu compartilhei meses atrás um artigo da FEEC, a Fundação de Estudos Econômicos, mostrando que a diferença entre os ganhos dos mais ricos e dos mais pobres, nos últimos quatro anos, estava diminuindo. Porque as camadas mais baixas da população estavam ganhando mais. Ou seja, o Trump tinha uma vantagem muito grande considerada, por estar concorrendo à reeleição, por ter um momento bom, e isso antes do coronavírus. Então, o Partido Democrata teve que escolher um candidato que eles consideravam moderado para ganhar a eleição.